Se eu sou vaqueiro porque eu amo vaquejada Canto toada pra alegrar o meu sertão Visto de barro e selo um cavalo boieiro Dos pés ligeiro pra levar boia a prisão Se eu sou vaqueiro porque eu amo vaquejada Canto toada pra alegrar o meu sertão Visto de barro e selo um cavalo boieiro Dos pés ligeiro pra levar boia a prisão Essa é a volta, boiador, levando um leilão da vaquejada pra você Esse cavalo sente cheiro da catinga Tira a mandinga de boi pra no corredor É vencedor, é campeão na estrada Nas vaquejadas todas as disputas ganhou Se eu sou vaqueiro porque eu amo vaquejada Canto toada pra alegrar o meu sertão Visto de barro e selo um cavalo boieiro Dos pés ligeiro pra levar boia a prisão É derrubador esse cavalo onde passa Mostrando raça nas festas que se apresenta Não lhe sustenta vaqueiro que tem nervoso E foi famoso correndo ele arrebenta Se eu sou vaqueiro porque eu amo vaquejada Canto toada pra alegrar o meu sertão Visto de barro e selo um cavalo boieiro Dos pés ligeiro pra levar boia a prisão Esse cavalo sente cheiro da catinga Tira a mandinga de boi pra no corredor É vencedor, é campeão na estrada Nas vaquejadas todas as disputas ganhou Se eu sou vaqueiro porque eu amo vaquejada Canto toada pra alegrar o meu sertão Visto de barro e selo um cavalo boieiro Dos pés ligeiro pra levar boia a prisão É derrubador esse cavalo onde passa Mostrando raça nas festas que se apresenta Não lhe sustenta vaqueiro que tem nervoso E foi famoso correndo ele arrebenta Se eu sou vaqueiro porque eu amo vaquejada Canto toada pra alegrar o meu sertão Visto de barro e selo um cavalo boieiro Dos pés ligeiro pra levar boia a prisão É isso aí se volta boiador Levando o melhor da vaquejada pra você Alô Santos, Estamilo, grande compositor Essa música é pra você Eu amo vaquejada Eu amo vaquejada Eu vou cantar refém, forró, aboitoada Eu amo vaquejada Eu amo vaquejada Eu vou cantar refém, forró, aboitoada Eu fui nascido no Nordeste brasileiro Me orgulho em ser vaqueiro No meio da santanejada Porra, boiada, cada uma mais valente Eu cantando, forró, que eu vou até de madrugada Eu amo vaquejada Eu amo vaquejada Eu vou cantar refém, forró, aboitoada Eu amo vaquejada Eu amo vaquejada Eu amo vaquejada Eu vou cantar refém, forró, aboitoada No meu Nordeste Tem queijo e tem rapadura Lá nasceu essa cultura De forró e vaquejada Tem carne assada Na fogueira de São João Que lembra o rei do baião Saltoso Luiz Gonzaga Eu amo vaquejada Eu amo vaquejada Eu vou cantar refém, forró, aboitoada Eu amo vaquejada Eu amo vaquejada Eu vou cantar refém, forró, aboitoada Sou nordestino, sou obrigado a dizer O que aprendi a fazer Ser vaqueiro na estrada Quem tem vaquejada Peço que vocês ajeitem Quando for tirar o leite Terleita em cada pirada Eu amo vaquejada Eu amo vaquejada Eu vou cantar refém, forró, aboitoada Eu amo vaquejada Eu amo vaquejada Eu vou cantar refém, forró, aboitoada Quero mandar um grande abraço Para o nosso grande amigo Compositor Santos Estamilo Vou dedicar essa música especialmente Ao nosso grande amigo Doutor Aspecladista Eu só queria viver Num mundo sem violência Aonde o respeito existe Quem faz parte da vivência Marido e mulher não trai Filho arrespeitando os pais E tendo mais consciência Só se fala em turbulência Mas Jesus falou na terra Que chegando o fim dos tempos Era fome, peste e guerra Clamou sem consolação Ver nação contra nação E é assim que o mundo é certo A natureza faz guerra no mundo de lado a lado Gente passando a prisão Morrendo sul, terra O governo sem saída Vê muitos perder a vida E muito mais desabrigado O povo desacreditado Sem encontrar salvação Sem encontrar salvação Vendo filho contra o pai Vive sendo ameaçado Depois da transposição O consumo vai ser dobrado Ninguém olha o desperdício Mas está correndo o risco De nós ver ele apartar O mundo de hoje em dia É diferente do passado A grande tecnologia Girando pra todo lado E aluno, a professor Já tem o computador Mantendo tudo informado Se ninguém toma cuidado Com a nação desigual Muita gente já tem muito E muito mais passando mal Quem não tem vida e sofrendo Pelo jeito que estou vendo Vai ter guerra mundial Querer um mundo real Só existindo igualdade Um mundo sem violência Sem guerra e sem falsidade O povo tendo respeito Vivendo sem preconceito Dando viva a liberdade O povo tendo respeito Vivendo sem preconceito Dando viva a liberdade É isso aí É o mundo que a gente quer Mundo sem violência E aí Douglas Vamos botar essa mulherada Pra dançar Pra dançar Cavalgada no sertão Cavalgada no agresto Tem no meu país inteiro Tem no sul, tem no sudeste Tem em toda a região Centro-sul e centro-oeste Cavalgada agora é moda Que pegou no meu nordeste O nordeste tá alegre Depois da nossa pegada Todo mundo entrou no clima Dessa festa padalada Pegue seu cavalo e sede Vamos seguir na estrada Todo final de semana Tem festa de cavalgada Cavalgada é no sertão Cavalgada é no agresto Tem no meu país inteiro Tem no sul, tem no sudeste Tem em toda a região Centro-sul e centro-oeste Cavalgada agora é moda Que pegou no meu nordeste Vamos pra festa de cavalgada Dançar com o robô Se vai o da boiador O vaqueiro do ribão Corre na mata fechada O vaqueiro do morão É quem derruba a boiada São dois homens corajosos Seu esporte é vaquejada Também tão fazendo parte Das festas de cavalgada Cavalgada é no sertão Cavalgada é no angresto Tem no meu país inteiro Tem no sul, tem no sudeste Tem em toda a região Centro-sul e centro-oeste Cavalgada agora é moda Que pegou no meu nordeste Esse volta o apoiador Levando o melhor da vaquejada Pra você Até o playboy da cidade Está deixando a balada Pega o carro e o recorde O cavalo de passada E seu litro de uísque Convida a namorada É o playboy fazendeiro Que gostar de cavalgada Cavalgada é no sertão Cavalgada é no angresto Tem no meu país inteiro Tem no sul, tem no sudeste Tem em toda a região Centro-sul e centro-oeste Cavalgada agora é moda Que pegou no meu nordeste Meus repente estão chamando Atenção da mulherada Aonde as mulheres vão Também vão a macharada Se eu perguntar a vocês Que festa é essa retada Vocês vão me responder É festa de cavalgada Cavalgada é no sertão Cavalgada é no angresto Tem no meu país inteiro Tem no sul, tem no sudeste Tem em toda a região Centro-sul e centro-oeste Cavalgada agora é moda Que pegou no meu nordeste Vamos pra cavalgada Dançar com o rock O civaldo da boiador Vou mandar um alô especial Aqui para um grande compositor Poeta Alonzoa Mulher, eu e você Não pode mais sofrer assim Porque o sofrimento É um mal indesejado Se nasce pra você E você nasceu pra mim Então já tá na hora De nós sermos namorados Você não sai do meu Nem eu do seu pensamento O nosso sofrimento É um mal indesejado Se nasce pra você E você nasceu pra mim Então já tá na hora De nós sermos namorados Mulher, eu e você Não pode mais sofrer assim Porque o sofrimento É um mal indesejado Se nasce pra você E você nasceu pra mim Então já tá na hora De nós sermos namorados Mulher, tu me deseja E por mim é desejada Sem eu você é nada Sem você não sou ninguém Você é o meu sonho Que amor que eu sempre tive Sem eu você não vive E eu sem você também Mulher, eu e você Não pode mais sofrer assim Porque o sofrimento É um mal indesejado Se nasce pra você E você nasceu pra mim Então já tá na hora De nós sermos namorados Vamos dançar forró Com o simbolo da boiador O nosso sofrimento É de vida essa carência Essa tal de sofrência Tá pisando eu e você Paixão que não tem cura Mata fé e quem mais arde Se amanhã for tarde Só o tempo vai dizer Mulher, eu e você Não pode mais sofrer assim Porque o sofrimento É um mal indesejado Se nasce pra você E você nasceu pra mim Então já tá na hora De nós sermos namorados Eu sou a outra parte Que lhe falta na verdade Você é a metade Que está faltando em mim Somos apenas um Que Deus dividiu em dois Mas fica pra depois Pra nós não sofrer assim Mulher, eu e você Não pode mais sofrer assim Porque o sofrimento É um mal indesejado Se nasce pra você E você nasceu pra mim Então já tá na hora De nós sermos namorados Não pode mais sofrer assim Não pode mais sofrer assim Vou dedicar essa música Especialmente ao nosso compositor Santos Estamila Toca fogo na fogueira Meu amor E vamos soltar balão O povo fica animado Tem pomônia e milhaçado Na fogueira de São João Toca fogo na fogueira Meu amor E vamos soltar balão O povo fica animado Tem pomônia e milhaçado Na fogueira de São João A mulherada começa a dançar forró Vai levantando o pó Da poeira do salão Passa o negão Agarrado com a vizinha Ela mostrando a calcinha E o nego fica doidão Passa o negão Agarrado com a vizinha Ela mostrando a calcinha E o nego fica doidão Toca fogo na fogueira Meu amor E vamos soltar balão O povo fica animado Tem pomônia e milhaçado Na fogueira de São João Vem um vaqueiro Encorado de cima Abaixo pisca o olho E joga o laço Na filha do seu patrão Pega o ribão Joga de dentro pra fora Nesse embalo vai embora Mas não perde a direção Toca fogo na fogueira Meu amor E vamos soltar balão O povo fica animado Tem pomônia e milhaçado Na fogueira de São João Vamos botar fogo na fogueira Mas vamos dançar porró Duas irmãs Começa com a briguinha Um é sua Outra é minha E termina a confusão Não tem irmão O pai é muito coiteiro Nós carrega pro terreiro De mulher eu sou ladrão Toca fogo na fogueira Meu amor E vamos soltar balão O povo fica animado Tem pomônia e milhaçado Na fogueira de São João E César Civaldo Apoiador Levando o melhor Na vaquejada pra você Música Música E agora vamos cantar o revê do Nordeste pra você Eu fui rever meu Nordeste, nosso Deus salagoando E me encontrei com o passado que fez 42 anos Não sei como a gente enfrenta e quem esqueceu 70 Hoje vive e se lembram 2012 mortando, o verão demolitou Já faz 10 meses que não chove, todo o Nordeste secou O desespero é profundo, 70 foi um aluno e esse é um professor Nós vem do agricultor que não tem direito a nada Não tem mais ração pra algado e a que tem é comprada Tanta água que existiu e a defesa civil a que tem é racionada Olhando a sertanejada que vive tão preocupado Eu passei nos assentamentos, o Nordeste foi desmatado Não encontrei o Urussu, não vi mais manda caro Que alimentava o gado O sofrimento é dobrado, que o sertanejo não para Uns põe a flor de ração e outros pra rodoviária Porque não tem solução e a lágrima cai sobre o chão Vem o choro e falta a bala Os fazendeiros se abalam, chamam a família a atenção Pede a Deus que mande chuva pra seu querido sertão Baixa a cabeça chorando e o gado todo berrando Pedindo água e ração Nosso canal do sertão, se fosse uma irrigação Nós tinha mil e feijão, que é o que nós mais consome Salvava a situação, que quem governa a nação Do mesmo fruto ele come Meu país tem muito homem formado e tem dinheiro D'água fez energia que ilumina o mundo inteiro E agora o tempo está ruim, ninguém fez pão mais capim O que só corre os fazendeiros Meu Nordeste brasileiro, nunca mais um homem ajeita Com tanta exploração, Deus manda crise de seca Em vez da desmatação, vamos fazer plantação Pra ver se salva o planeta Essa toada foi feita, foi santo quem escreveu Falando sobre o Nordeste e tudo quem conheceu Porque é agricultor e também compositor No Nordeste que nasceu Porque é agricultor e também compositor O Nordeste que nasceu Essa música é especialmente para as mulheres que gostam de vaquejada É bonito, é bonito, é bonito de se ver Um forró na vaquejada chamando eu e você É bonito, é bonito, é bonito de se ver Um forró na vaquejada chamando eu e você Foi do forró de vaqueiro chegando lá pude ver Uma mulher elegante deu certinho no meu querer Mas pra ninguém perceber Mas pra ninguém perceber Lhe disse que sou casado Ela falou meu amado Hoje eu só quero é você É bonito, é bonito, é bonito de se ver Um forró na vaquejada chamando eu e você É bonito, é bonito, é bonito de se ver Um forró na vaquejada chamando eu e você Comecei a dançar porró Ela começou a dizer Eu encontrei o meu par pra fazer o tchê-tchê-tchê Mas não me faça sofrer Nem magoar meu coração Que aqui nesse salão eu só danço com você É bonito, é bonito, é bonito de se ver Um forró na vaquejada chamando eu e você É bonito, é bonito, é bonito de se ver Um forró na vaquejada chamando eu e você Segurei na sua mão Lhe convidei pra beber Falei no ouvido dela Eu não quero te perder Ela falou quero sim Seu amor de coração Aqui nesse forrozão Só vai dar eu e você É bonito, é bonito, é bonito de se ver Um forró na vaquejada chamando eu e você É bonito, é bonito, é bonito de se ver Um forró na vaquejada chamando eu e você Alô, Wilson, da banda Olhos Verdes Alô, Douglas, Tecladista, meu bater Um forró na vaquejada chamando eu e você Um forró na vaquejada chamando eu e você A natureza divina com seu enorme poder Sobre a ciência da vida fez alunos ou entender Falar o que ele viu pra quem não viu também vê E um pequeno crescer e um grande diminuir Aquele que construiu também pode destruir A porta aberta fechar e a fechada se abrir Quem está subindo desce Quem está descendo sobe Nobre passa a ser mendigo Mendigo passa a ser nobre E um pobre fica rico E um rico fica pobre Quem não bebia beber e quem bebia parar Quem dever não paga nada e quem não dever pagar Quem vê passar a ser cego e quem é cego enxergar Quem só andava pra trás começa a andar pra frente O infeliz do passado sendo feliz no presente E um doente sadinho que o sadinho fica doente Um doutor ser paciente Um paciente doutor Vereador ser prefeito Prefeito vereador Ele um professor aluno E um aluno professor Vi quem estava em segundo Passa fica em primeiro Filho não herda do pai Do filho o pai ser herdeiro Um vaqueiro ser patrão E um patrão ser vaqueiro E quem deve em liberdade Quem não dever paga a pena Um por pado a lei não julga E um sem curta a lei condena É assim que a roda grande Passa dentro da pequena Toda vida é um segredo Bem guardado e bem seguro Que hoje pode estar claro E amanhã fica escuro É fácil ver o passado Difícil é ver o futuro De quem deve em liberdade Quem não dever paga a pena Um por pado a lei não julga E um sem curta a lei condena É assim que a roda grande Passa dentro da pequena Toda vida é um segredo Bem guardado e bem seguro Que hoje pode estar claro E amanhã fica escuro É fácil ver o passado Difícil é ver o futuro Música linda, natureza divina Vou dedicar um grande amigo Vereador Beto de Afonso Essa música é pra você Música, terra e água Cantando especialmente é pra você Dedicada a meu papai José E a minha mamãe Carmelita E a minha esposa Adriana Quem fez a terra Fez a água Tem poder pra muito mais Duas grandes naturezas Vivem e construím linguais Tem dois grandes corações Criou toda geração Das pessoas animais Quem tem vida Vive atrás Da água, terra e de pão Quem fez não, quem é de troca Deu de presente a nação Preparou todo o futuro Fez o vento e o apuro Para a nossa inspiração A água deu vinho e o pão Da terra ele fez o homem A água deu batizado Na terra espelho e a terra Jesus, José e Maria Tudo que a terra cria A mesma terra consome Quem tem sede Quem tem sede e sente fome Quem tem vida é mortais Quem fez o sol Fez a lua Fez estrelas Fez paisais Fez a nuvem Fez chover O homem tenta fazer Mão rica do que não faz Na terra tem ouro e pão Tem gasolina e tem gás Muitos transportes terrestres Também tem espaciais O homem só tem é mago Mas sem ter terra e água Nada de bom ele faz Foi criado a Petrobras Que vai o fundo do mar Com tanta tecnologia Pesquisa até encontrar Na reserva que Deus criou Combustido prosmotor Pra poder funcionar O homem vive a brigar Pela água, poder e terra Trocando a felicidade Pela violência e guerra No fim dessa trajetória Morte chega a qualquer hora E toda briga sem céu Ninguém vive sem ter terra Sem água nada existia É quem gera emprego e renda Do sustento a moradia O homem é tão presepeiro Troca tudo por dinheiro Água, terra e energia O homem tem sabedoria Criou asa e foi voar Quem fez a água e a terra Um dia vai perguntar Eu fiz tudo e dei de graça Mas aonde a gente passa Quem usa tem que pagar O homem tem que estudar E fazer economia Agradecer a quem fez O seu pão de cada dia O pai e o filho respeita Do seu caderno a caneta A terra e a água é quem crê Quantas pessoas confiam No pai dos pais verdadeiros Foi quem fez tudo o planeta E ninguém ganhou dinheiro Seu filho morreu na cruz É chamado de Jesus Pra salvar o mundo inteiro O santo escreveu a tolada Mas teve estudo primeiro Falou sobre terra e água Comodonia e desespero No salvador da nação E escolheu a profissão E ser poeta e vaquero No salvador da nação E escolheu a profissão E ser poeta e vaquero Terra e água Que música linda Lembra do nosso grande compósito Santos, esta milo Eu sou Sivalda Boiador e vaqueiro E você não é, não é Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro campeão Eu já me tornei afamado Tirando fama de gado Nas caatinga do sertão Eu sou vaqueiro campeão Eu já me tornei afamado Eu já me tornei afamado Tirando fama de gado Nas caatinga do sertão Eu sou um vaqueiro Eu sou um vaqueiro disposto Não tenho pena do rosto E meu cavalo é ligeiro Eu pego bravo na caatinga Eu pego bravo na caatinga Nasci pra tirar mandinga De qualquer boi mandingueiro Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro campeão Eu já me tornei afamado Tirando fama de gado Nas caatinga do sertão Sou um vaqueiro corajoso Meu cavalo habilitoso Onde eu vou e passar Nós passa Meu cavalo é meu amigo Nas vaquejadas comigo Mostrando coragem e raça Eu sou um vaqueiro Eu sou um vaqueiro campeão Eu já me tornei afamado Tirando fama de gado Nas caatinga do sertão Eu sou um vaqueiro Sou um vaqueiro corajoso Meu cavalo habilitoso Onde eu vou e passar Nós passa Meu cavalo é meu amigo Nas vaquejadas comigo Mostrando coragem e raça Eu sou um vaqueiro Eu sou um vaqueiro campeão Eu já me tornei afamado Tirando fama de gado Nas caatinga do sertão Minha coragem é incrível Jamais substituir Por qualquer outro guerreiro Tenho coragem pra valer Mas nem todo mundo vê A coragem de um vaqueiro Eu sou um vaqueiro Eu sou um vaqueiro campeão Eu já me tornei afamado Tirando fama de gado Nas caatinga do sertão Eu todo dia acordo cedo Não tenho um pingo de medo De qualquer um barbatão Sou um vaqueiro destemido Corro no campo Vestido de perneira e de jupão Eu sou um vaqueiro Eu sou um vaqueiro campeão Eu já me tornei afamado Tirando fama de gado Nas caatinga do sertão Nesse volta boiador Levando o melhor da vaquejada Pra você O meu esporte é vaquejada Dou açoito inapoiada Na minha profissão Sou um guerreiro nordestino Qualquer boi pra ver o domingo Depois que eu botar a mão Eu sou um vaqueiro campeão Eu sou um vaqueiro campeão Eu já me tornei afamado Tirando fama de gado Nas caatinga do sertão Eu já me tornei afamado Esse volta boiador Canta forró de vaquejada Pra você Essa música vai especialmente Pra todas as mulheres Que gostam de vaquejada Vou contar uma história Que comigo aconteceu Numa festa de vaquejada Com a morena apareceu Tocou o meu coração Até o meu alazão Os olhos nela bateram A morena era parceira Do povo bem desenhado Meu cavalo percebeu Que eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúme Não quis mais correr o gado O boi saiu do riquinho Meu cavalo acuou Com ciúme da morena Parado ele brigou Depois saiu do spinote Que a velha se atorou Nunca pensei que um cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dono Que ele dá todo sustento Tudo isso fosse um E pra cavalo seu Vou contar uma história Que comigo aconteceu Numa festa de vaquejada Com a morena apareceu Tocou o meu coração Até o meu alazão Os olhos nela bateram A morena era parceira Do povo bem desenhado Meu cavalo percebeu Que eu fiquei apaixonado Ele ficou com ciúme Não quis mais correr o gado O boi saiu do riquinho Meu cavalo acuou Com ciúme da morena Parado ele brigou Depois saiu do spinote Que a velha se atorou Nunca pensei que um cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dono Que ele dá todo sustento Tudo isso por ciúme Tá cavalo seu mel Essa música Eu quero dedicar Toda vaqueira Do nosso estado de Alagoas Sergipe, Pernambuco e Bahia Quem nasceu no meu nordeste Conhece da profissão Entender da pecuária E de quem veste jibão Até o gato leiteiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Conhece da agricultura Conhece o carro de boio Viradeira e campão Sabe carregar o carro Porta palmas da ração Ele quatro boi carreiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Conhece da agricultura Conhece da agricultura Que traz alimentação E de quem cultiva a terra E entende da plantação Tem sustento e tem dinheiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Conhece o homem do campo Conhece o cavalo e sela Do peitor a um vagão Conhece o cavalo e sela Do peitor a um vagão E o grande comerciante E quem faz corrupção E quem faz corrupção Falem do Brasil inteiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Conhece a suesta junina E a fogueira e a fogueira E a fogueira de São João Forró, pagode, reisado Cachaça, sal, vinho e quentão Lembra até o candinheiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Conhece a caça do mato Que serve de refeição Tato, peba e a perdiz Que vive em extensão Até o uricurizeiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Conhece a seca relenta Que secou as minação Palma e mandacaru Não tem mais na região Ninguém vê mais o faxeiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Já tem seis anos de seca Que não deu milho e feijão O nordestino sofrido Procurando salvação Se não tenta desespero Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Para mim não é sertão Santo escreveu a toada Fez uma analisação Pelo pouco que conhece Fez uma separação Que também é brasileiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Para mim não é sertão Que também é brasileiro Sertão que não tem vaqueiro Para mim não é sertão Esse volta boiador Levando o melhor Nova Quejana pra você E aí outra lenda De Santos e Estamilo Cantar música Meu nordeste brasileiro Eu vou dedicar especialmente Aos meus amigos Newton e o Wilson E o nosso grande amigo Também Severo da banda Olhos Verde Um abraço pra vocês Eu nordeste brasileiro Grande e competente Nasceu nossa tradição Rica e atraente A fonte que tem vaqueiro No país da gente Se for colher vaquejada Ele é a nascente Sua bandeira estendente É sensacional A televisão mostrando No globo rural O Brasil representando Internacional Nossa cultura nordestina Nossa cultura nordestina Festa original Este rico festival Muitas cavalgada Muitas cavalgada Também nasceu Vaqueiro Torer e tourada Se for tudo Pra surteio Quem ganha é vaquejada A cultura sertaneja Corre em disparada O folclore brasileiro Da sertanejada A nossa terra querida Foi abençoada Tem gente que não conhece Mas é pátria amada Conheço o sul do país Terra visitada Meu nordeste construiu O rei da boiada E o meu berço querido A lua é prateada Aqui nós temos decência E não troco por nada Uma casa na fazenda Uma rede armada Tendo vacata no coxo Tem queijo e colada O vaqueiro se acorda Três da madrugada Começa a viver a vida E não é estressar Santo foi quem escreveu Esse velho sorrimado Lembrando das coisas vivas Do nosso estado A tradição nordestina Tem que ser lembrado E os vaqueiros vai ouvir Sendo homenageado Santo foi quem escreveu Esse velho sorrimado Lembrando das coisas vivas Do nosso estado A tradição nordestina Tem que ser lembrado E os vaqueiros vai ouvir Sendo homenageado Sendo homenageado E os vaqueiros vai ouvir Meu chapéu de couro Peneira e o peneira e o peneiro Cavalo de cela E o peneira e o peneiro Cavalo de cela E o peneira e o peneiro Na minha caminhão Com o peneira e o peneiro Com o peneiro e o peneiro Eu começo a dançar Sagarradinho na cintura E ninguém me segura E deixa o dia clarear Meu chapéu de couro Peneira e ribão Cavalo de cela Lua e meu facão Nessa profissão que eu fui criado O boi que não vem laçado, vem de careta e cambão O dia amanhece tudo ressacado Já tudo suado, assentado no chão Eu fico passando a mão no cheirinho do suor Aí vou dançar forró com mais animação Meu chapéu de couro, peneira e ribão Cavalo de sela, luva e meu facão Nessa profissão que eu fui criado O boi que não vem laçado, vem de careta e cambão Aqui no meu sertão sou um brasileiro Visto uma roupa de couro, cai no espinheiro Uma profissão que escolhi pra mim Eu já nasci assim e vou morrer sendo vaqueiro Meu chapéu de couro, peneira e ribão Cavalo de sela, luva e meu facão Nessa profissão que eu fui criado O boi que não vem laçado, vem de careta e cambão O boi que não vem laçado, vem de careta e cambão Beto de Afonso e Pinheiro acertaram Possui dois cavalos e ninguém tem melhor Na madeira ou cipó Não perde um arreis, muda de pedreis com um nome só Esses dois cavalos foram bem comprado É gordo e zelado e seus donos cuidou Quem negociou, perdeu dois fumaça Que é a cabarraça de boi corredor Esses dois fumaça, um é sergipando Outra lagoando Mas foi encontrado, vivendo cercado Até eu confirmo Virar o carro acima de boi a fama Beto de Afonso emprestou fumaça Conhece a quiçaça em Beto Carreiro Soltaram o marroeiro, quem mil não pegou Fumaça derrubou no chão o vaqueiro Grande desespero que Beto passou Procurando fumaça, mas não encontrou Ele não voltou porque estava enganchado E a noite encontrado por dois caçador Em 2015, 12 de setembro Os vaqueiros sabendo que tinha vaquejada Foi anunciada, dez mil em dinheiro Cinquenta carneiro pra correr a boiar Lá na lagoa do algodão Na festa do negão Relo fazendeiro, Huberto Carreiro Tinha um boi no trono Chamado o novo dono Que assustava os vaqueiros Pinheiro assustado, convidou Gonçalo E conhece o embalo do boi assustador Beto confirmou, convidou Marciano Que tirou o engano do boi brigador O negão na festa ficou preocupado Os vaqueiros encorando a galera Gritar, ele foi falar Gritou, tá no tempo E disse, tem quinhentos para quem pegar Aí só deu tempo, abri a ponteira Virar buraqueira e madeira quebrada Da tingueira arrancada, cheiro de borracha E os dois fumaça, deu show na boiá Esse dois vaqueiros estava preparado O boi imprensado querendo voar Não pôde escapar, Marciano puxou E Gonçalo tirou desse boi o crachá Os vaqueiros na festa a comemorar Andação e Dionísio começou a vibrar Bruno e Neguinho gritou, nós enfrenta Tem outro de setenta pra vocês pegar Fizeram uma bagunça no pé da ponteira No vidro e poeira começou a baixar Mandaram saltar, quando o boi passou A madeira estralou que só trovão no ar Esse boi desceu, quebrando a quiçaça Um passo, outro passa, querendo pisar Mancambira e Croá Ficaram na cama Não tem boi de fama Pra nós não puxar Se Valdi e Senesvaldo estão preparados Já foi convidado pra história gravar Santo escreveu a toa da do somaça Quem não gostou faça, mas tem que mostrar Santo escreveu a toa da do somaça Quem não gostou faça, mas tem que mostrar Se Valdi e Senesvaldo está na cama Se Valdi e Senesvaldo está na cama Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado bem animado E aí E aí E aí E aí E aí